Ter um filho ou filha muda tudo. Registre, cuide, conviva com ele, dê amor e exemplo. Nação cidadã sou pai responsável. A Defensoria Pública da Bahia faz exame gratuito de DNA, acordos e conciliações na área da família. Viva no ritmo da emoção. Seja um pai responsável. Legenda por Sônia Ruberti